Vai começar! Parabéns pra você! Nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Arto! 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 Acho que a bateria acabou na hora. Não, tá com o nome. A sua parte. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você! É bonitinho, gente! É! Mais uma vez, mais uma vez. Arto! 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 É! É que apaga mesmo. Entendi. A minha nem tem. Eu tenho uma décima, nem tem. Ela tem a da versão da primeira, sabe? É! Juntam vocês três aí, ó. Arto! Arto! Cadê o Arto? Olha aqui que ele tá olhando. Arto! Arto! Ele quer o bolo. Ah lá! Não! E tem uma vela que tá acendendo e apagando. Ô, Arto! Ah lá! Ele olhou, ó. Arthur! Ô, Arto! Arto! Arthur! Arthur! Ah lá! Deu certo! Foi boa, eu acho. Ele olhou, não olhou? É! Arthur! Ô, Arthur! 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 Ô, Arthur! Ô, delícia! Bonitinho! É! Meu salve é! Aleluia! É! Então, nãokich erànquaż! É! Ô, dofrão! É!